Eu sei que o jogo tá horrível, eu falo isso com a Lug, eu tento buscar a melhoria, e se o jogo não melhorou, a culpa não é minha, cara. Bom galera, hoje dia 18 do 10 de 2019, completa um ano aí rapaziada, em atualização, aqui não é dos youtubers, a culpa é da desenvolvedora e distribuidora. O WMC surgiu em 2015, quando o competidor face tava na sua pior fase, a gente tinha o único objetivo de levantar o face e deixar o jogo cair. Objetivo esse que a gente sim cumpriu, e eu acho que durante esses dois anos a gente vem levando o competidor do jogo aí, mantendo e aumentando o nível, durante esses dois anos a gente chegou num nível bacana, que eu sinto que o nosso objetivo foi cumprido. E cara, fico triste, realmente fico triste pelo jogo ficar nessa situação, entendeu? E a gente sempre foi nessa, de expectativas e frustrações, expectativas e frustrações. Fala aí pessoal, com extrema tristeza aí, falar esse vídeo pra vocês, que a gente vai tá se desligando aí no Warface em questão de organização de campeonatos. A gente vai deixar essa responsabilidade totalmente pela empresa, porque eles deveriam sim ter valorizado nosso trabalho. Deveriam sim ter visto o tanto que a gente evoluiu nesse jogo, o tanto que a gente correu atrás, o tanto que a gente evoluiu nesse jogo. É, vou deixar um recado aqui pra levar o Warface aqui. Tomara que todo o dinheiro que vocês tenham ganho pra esse jogo, nosso dinheiro, a humanidade, vocês tenham gastado muito bem. E também o jogo não vem colaborando, fica cada vez mais difícil de liderar 50 pessoas desmotivadas. Muito obrigado por quem acompanhou a Fantas e quem nos apoiou, até quem nos criticou. Porque isso só fez a gente crescer. E chegar a ser o que a gente é hoje. Certo? É... Bom, finalizando o vídeo. Muito obrigado. E vou estar parando de jogar o Warface. Então, não vou estar postando mais vídeos, não vou estar gravando mais. Aqui o Redshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, o Warface, infelizmente, o nosso último vídeo aí de Warface no canal. Teremos um servidor na América do Sul? Sim! O servidor na América do Sul estará disponível após a migração de contas de jogadores da região brasileira, operado pela Level Up. Tem uma conta na FaceNR, após a migração vou poder usá-la no servidor SA? Sim, o servidor latino será dedicado aos jogadores dos países Latam, incluindo o Brasil. Quem será a publicadora do jogo? A MyGames. A MyGames. Campeão! Vamos lá! Vamos lá!